É um sucesso Corrão Maior E aí cachorro Nossa galera E esse vídeo vai ter Regínio Ele se sabe com o invente No primeiro avião Quase morri de tristeza Amor e paz Uma lembrança da felicidade Eu senti na solidão Eu senti um ano de saudades Partindo meu coração Corrão Maior Corrão Maior Você viu o som Como um barco no rio Sem vela os outros se atrasam Como um pássaro ferido Na ponta da asa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Corrão Maior E o som em Caruxá Isso lembra em Caruxá Aqueles velhos corridos Do mesmo tempo Corrão Maior Feliz Zangou e partiu No primeiro avião Quase morri de tristeza Amor e paz A lembrança da felicidade Eu senti na solidão Eu senti um ano de saudades Partindo meu coração E aí Caruxá Esse todo é tão severo Olha a Carla Como um barco no rio Sem vela os outros se atrasam Como um pássaro ferido Na ponta da asa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa E o som no outro a joelhe Ligando o chá Só ele, só, só E a banda Banda é formal maior Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizia eu te amo Mais tarde ele voltou pra casa Telefone dizia eu te amo Já não sei esquecido Isso é amor Outra ação Dentro do meu coração Tem um jeito esquisito Te amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor Será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor Será paixão Malvo de ciúme eu vejo você falar com outro alguém Aclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Será paixão Será paixão Será paixão Malvo de ciúme eu vejo você falar com outro alguém Aclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Será paixão Normalmente pro meu coração Será amor Será paixão Será paixão Será paixão Malvo de ciúme eu vejo você falar com outro alguém Aclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Será paixão 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 Tô dando pra você todo o meu carinho E tô dando pra você todo o meu amor E nunca esquecerei E eu sempre, sempre lembrarei Se você é o meu eterno amor E eu sempre, sempre lembrarei Se tanto a falta Preciso de você comigo Pra me enquecer Se estás agora me ouvindo Volte, volte por favor Se você é sempre o meu eterno amor E no lugar, você então me fala de você E no lugar, você então me fala de nós dois E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me fala de você E no lugar, você então me fala de nós dois E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me fala de você E no lugar, você então me fala de nós dois E no lugar, você então me lembra muito bem E no lugar, você então me lembra muito bem E aí minha filha, deixe o seu seu vestido de estimação, garota O garoto é você que eu não quero nada, só quero um cara novo, uma caixa Nossa, a missão dele, vamos lá mais uma garçada Vamos lá mais uma garçada Deveria ser seu vestido de estimação Sua popagem, sua emoção, não vai estar com você Deveria ser o motivo de sua alegria Fazer sorrir todo dia, como eu queria ser Queria ser sua artista preferida Ser a moça de sua vida, só vai estar com você Eu queria estar no caminho onde tu vais Ao teu lado, traz o meu paz Eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Você é o amor que eu sempre quis Eu queria ser teu vizinho de estimação Sua popagem, sua emoção, só vai estar com você Eu queria ser um motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia, como eu queria ser Queria ser sua artista preferida Ser a moça de sua vida, só vai estar com você Eu queria estar no caminho onde tu vais Ao teu lado, traz o meu paz Eu queria ser teu vizinho de estimação Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Eu era o meu paz Maior 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 Você queria ser serviço de estimação Sua bobagem, sua emoção Só pra estar com você Eu queria ser Um motivo de sua alegria Se fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser Sua tinta preferida Será gostar de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu vais Não tem nada, não tem nada Mas eu queria-te mais Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Olha Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Do seu amor que eu sempre quis É só no machucado Forró vai lá com você Alô, alto Vamos aí, será É isso aí Muito forró Muita mulher E tem homem Que ainda quebra a boca da quartinha Ai, dá-se onde? Ó, maior Peguei o voo das asas brancas E vi que eu parti Coração em pedaços Fui de novo pra não desistir A dúvida de coragem Tudo na contra Amado sabe como Deixei o meu pequeno sertão A saudade me invadi Me fazendo lembrar Da minha limpeza De todos que deixei pular Porque só vai forró No viol só clarear Meu cantinho, minha casa Mede a balançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sinto um pássaro Sem poder voar Ai, me escutou ao longe E com tudo saquear Tudo é fantasia Loucura, ilusão Não há nada que faça Esquecer meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Que abraço a todo o pessoal aí na mesa Daqui a pouco Tudo bem gostoso E a banda Forró Meio Esse é Everaldo do Chax Que sou do Polite News Embaixo do Antônio Que tá Jarealdo Adaria Everaldo E a vida da gente Soberão É, vamos lá Peguei o fundo As a branca E tive que partir Coração em pedaços Foi de luta Não desistir Alcança de coragem Luta contra mal Não sabe como Deixa que eu Fiquei no sertão A saudade me invadi Me fazendo lembrar Da minha liberdade De todos que deixei pular Daqui a pouco A sua mão Ele é o sol clarear Meu cantinho Minha casa E de avançar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu me sinto Um pássaro sem poder voar Mas escutou a voz E com tudo sabia Tudo é compasão Que loucura e ilusão Toda nada que passei Esqueci meu sertão Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que vou voltar Eu encontrei sorrindo Quem ficou a chorar E aí caiu o céu Olha aqui que torano de mulher Garoto Só Isso no dia nove lá no Iax Quando passei ali na praia Isso é tão bom Não me sinto um pássaro sem poder voar Ai me sinto um pássaro sem poder voar Ai me sinto um algonzinho Como tudo sabia Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar barrendo o muro Do nosso quintal Coletou uma cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar Não me sinto um pássaro sem poder voar A gente vem com o dia se juntar de vez A gente vem com o dia se juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso setão Acorda o fim Nos colhe da reis A gente vem com o dia se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar barrendo o muro Do nosso quintal Coletou uma cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar A gente pode se amar E o torado de forró é até a chave da Martins Uau! Banda forró maior E eu sou a Saber E o torado de forró E o torado de forró A gente vem com o dia se juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso setão Acorda o fim Nos colhe da reis A gente vem com o dia se juntar de vez Tá de manhã no curral Tomaram um leite mais puro Cantar barrendo o muro Do nosso quintal Coletou uma cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom banho de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode se amar Se a gente pode se amar E essa vai para as mulheres de gado O maior e você do da veia E eu da desista E aí Ricardo Não sei se é só Não sei o que é Mas tá com dois dias Que eu não namoro Tanto mulher aqui Eu não consigo Eu vou contar minha história História de um grão de amor Sou vaqueiro, sou fácil Cabra que tem valor Eu vivo de vaqueixada E vou tacado no chão Mas vou falar de ono Que eu tô com meu coração Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Quando ela passa sorrindo Começa logo a tremer Meu sangue some nas vezes Não sei o que vou fazer Beijo até o meu cavalo Sabe dessa paixão Faz de tudo pra ver Pra lhe chamar a atenção Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado É uma tremenda mulher Já arrepia coração Já não sei o que faço Pra segurar a paixão Trazendo um dia pra mim Vivo sonhando acordado Vaqueiro não desanima Mas oh, mulher de gado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado Eu vou contar minha história História de um grande amor Sou vaqueiro de gado Sou vaqueiro, sou forte Sou vaqueiro, sou forte Cabra que tem valor Eu vivo de vaquejada Vivo sonhando acordado Eu vou contar minha história Não sei o que faço Não sei o que vou fazer Vejo até o meu cavalo Já não sei o que vou fazer Pra segurar a paixão Trazendo um dia pra mim Trazendo um dia pra mim Fico sonhando acordado Vaqueiro não desanima Trazendo um dia pra mim Trazendo um dia pra mim Oh, mulher de gado Deixa qualquer vaqueira apaixonado 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 Não importa o que chorei Quando você me deixou Hoje me recuperei Já não sou o que me rompou Eu não quero nem lembrar E nem sinto solidão Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração O passado não importa Vamos viver presente Solidão não existe mais Te direi da minha mente Sinto que a liberdade Já tomou conta de mim Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais feliz Quero ser a pessoa mais feliz Feliz nesse mundo E para esse mundo E um novo sonho pra viver Eita que o torado de mulher Que é grande Atenção 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 Maria Aparecida Tem uma morena aqui Ricardo Sá Que é de ontem Eu e ela Nenhum dos dois namora Eu sinto aqui pra ser Que sai alguma coisa É só olhar pro Aracaju Praia Hotel Não importa Não importa o que eu chorei Quando você me deixou Hoje me recuperei Já nem sopro o mesmo amor Eu não quero me lembrar E nem sinto solidão Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração O passado não importa Vamos viver o presente Solidão não existe mais Te direi da minha mente Sinto bem a liberdade Já tomou conta de mim Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais Primeira desse mundo Em cada segundo E um novo sonho Pra viver Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Segura o Rosemar Pra viver Quero ser a pessoa mais Primeira desse mundo Em cada segundo E um novo sonho Pra viver Entendem, Nilson? E aí, Ricardo Sá? Eu fiz o teste Já sei uma loura Pra passear com a gente de novo Vamos no iate Já aguardo Pensa aí numa loura, hein? Assusta, perde e é feio Forró maior Segura aí, Marcaeiro O passado não importa Vamos viver o presente Solidão não existe mais Te direi da minha mente Eu não quero me lembrar E eu sinto solidão Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Vou viver feliz Como eu sempre fiz no meu coração Eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais Feliz desse mundo Em cada segundo E um novo sonho Pra viver E eu vou querer minha vida Me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais Feliz desse mundo Em cada segundo E um novo sonho Pra viver Mas eu vou Vou querer minha vida Tu me mostre agora O lado bom da história Pra viver Quero ser a pessoa mais Feliz desse mundo Em cada segundo E tem um novo sonho Pra viver Nosso caso de amor Foi como o sol Foi como o sol que despertou Sol Iluminou A minha vida E se foi Alô, Piscais Pra eu nascer depois Ah, foi uma chuva de verão Que ainda molhou o chão Foram dias e se foi Foram dias e se foi E cada um sol Com um centro de suor É o sol em um dia Me deu forças e amor Que se perdeu no tempo Onde o tempo Onde o tempo não vazou Será que vai se lembrar de mim Lá no Iacho Quando se ver A dança Ou mesmo com alguém Será que vai se lembrar que eu Também te fiz feliz Nos nossos dias Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Um abraço pessoal Te mande um dia Uma diferença pra você Um beijão todo especial A você, Ricardo Sá E toda a sua equipe Valeu a força Nossa língua Será que vai se lembrar de mim Um desse verso Ou mesmo com alguém Será que vai se lembrar de mim Eu Também te fiz feliz Nos nossos dias Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Mas bem mais forte Era o nosso amor Que a gente se amarrava E às vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E você Lindo visitar a hora Não esquece do bar Marizinha É a melhor Fechada na cidade Você encontra o Ruminório de Agosto Pelos Ruminório de Preço Do bairro Olha amor Sei que não devia se falar assim Alô Tui Se uma coisa antes de esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Com paciência e segurar Olha amor Sei que não devia se falar assim Mas se te amarrava E tente esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Mas com paciência e segurar O corpo não gosta Que meu coração tem medo De te perder Não briga fazer coisas Que não pode ser Se eu não sentisse nada Por você Eu não ligaria Pode ser Porra maior Sabe amor Sabe amor Porque esse amor Compre meu sim Eu confio em você Confio em mim Só tenho medo Que se rouba em mim Olha É que meu coração tem medo De te perder Não briga fazer coisas Que não pode ser É verão Se eu não sentisse nada Por você Meu nome de arinha Pode ser Queria ouça uma pessoa do Fole De fortaleza pra todo o Brasil Ela Banda Forró maior Uma melhor e maior banda de forró De todo o Brasil Olha amor Olha amor Que não devia se falar assim Eu sou de um novo E tente esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Mas com paciência eu sigo lá Olha amor Olha amor Mas é que não devia se falar assim Eu sou de um novo rei Nem se esquecer Esse meu jeito eu já tentei mudar Mas com paciência eu sigo lá É que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Se eu não sentisse nada Por você Eu não ligaria Pode ser É que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Se eu não sentisse nada Por você Eu não ligaria Pode ser Mas é que meu coração tem medo De te perder Me obriga a fazer coisas Que não pode ser Mas se eu não sentisse nada Por você Eu não ligaria Não vai ter sofrimento e dor Não faz assim Muita saudade de você Respirar Com o coração partido Fica comigo Eu preciso do fulmar Pra respirar Vamos dar forró maior, de Fortaleza pra todo o Brasil Encerrando aqui o forró por linha Aracaju Salve, galera, você E aí, garoto, daqui pra chefe, olha pro homem Você me aguarde Tem news? Não faz assim, meu bem, porque eu não passo mais desse teu amor Se você passa, coração fica partido E quem te ama vai ter sofrimento e dor Não faz assim, muita saudade de você eu vou sentir Sem teu abraço eu não posso ser feliz O que que eu vou fazer na hora de amar? Não faz assim, meu pobre coração gostou de pegarinho Sem teu amor eu só fumo um passarinho Fora do ninho sem ter asas pra voar Eu faria qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Preciso do teu ar pra respirar Com o coração partido fica comigo Preciso do teu ar pra respirar Só sei que o relógio parou Tchau Eita, rica do céu, o negócio tá se acabando, garoto Eu tô aqui questionando a menina pra margar com o iate Tomar aquele banho Vamos acabar esse negócio, né? Que a chuva tá grande E o som tá chegando Segura ali, Elson Não faz assim, meu bem Porque eu não posso mais viver sem teu amor Se você passa o coração fica partido E quem te ama vai ter sofrimento e dor Não faz assim Muita saudade de você eu vou sentir Sem teu amor eu não posso ser feliz O que que eu vou fazer na hora de amar? Não faz assim Meu pobre coração gostou de pegarinho Sem teu amor eu só fumo um passarinho Fora do ninho sem ter asas pra voar Mas asas não vão Eu faria qualquer coisa Uma hora maior Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Quer me ver? Eu faria qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Eu faria qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar Eu faria qualquer coisa Qualquer coisa Pra você não me deixar Com o coração partido fica comigo Eu preciso do teu mar pra respirar E aí gente boa Aqui de Aracaju Foi um prazer estarmos com vocês Aqui mais uma vez Nessa terra maravilhosa E só lembrando que nós não vamos embora daqui não Nós estamos morando aqui em Sergipe Dia 31 estaremos lá em Areia Branca Dia 9 estaremos aqui no Iate Club A mulherada quiser dar um passeio de barco Mas eu e o Ricardo Sá É só chegar cedo né Ricardo Dia 14 estaremos de volta aqui o Augusto Você é nosso convidado legal? E a gente vai fazer agora apenas duas Musiquinha pedida do Ricardo Calcinha preta pras mulheres Têm aqui um negocinho E Da banda café coado Dia de pagamento Pra encerrar essa festa maravilhosa Que é o Forró Folia Tchau galera E até a próxima se Deus quiser Vamos na última Forró Maior Calcinha preta do nosso terceiro Alipê Vai pra você que ficou até as séries da matina Curtindo a banda Forró Maior Nosso abração Vai pro Vidal do Sá Dia 9 nós vamos ver muitos lá no Iate Lá de calça e sobra Fazendo contra as um dia Eu perdi minha alegria Novamente tristeci Quando não dá de um momento Entrei no departamento Eu vendi a lancheir Me senta no maniquim E vem de frente pra mim Deu só pra baixo Deu só pra baixo o gás Feito igual um fim de marreta E aquela calcinha preta Que deu pro recabeçar Calcinha preta Oh! Ah! De lágrima tão bonita Minha mãe ficava fria Quando olhava pra você De lágrima tão bonita Pensei que fosse só minha, mas um dia a calcinha não vestiu pra outro olhar Calcinha preta, milagra tão bonita, e a mão ficava frita, quando olhava pra você Pensei que fosse só minha, mas um dia a calcinha não vestiu pra você Pensei que fosse só minha, mas um dia a calcinha não vestiu pra você Aí Camilo, aí Caracan, aí Tiago, aí é vilã, aí tá o Chidão, aí Lula, aquele abraço aí Alexandre Xarelton, aquele abraço, aí isso aí garoto, nossa banda Forró Maior Forró Maior ficando por aqui, encerrando o Forró Furia de Aracaju Tchau galera e até a próxima se Deus quiser Oi Vai, tchau, tchau, tchau Beleza, oi, tchau, tchau, tchau Vamos dormir que o som é grande Valeu, Aracaju E essa vai especialmente do meu amigo Eutes, Patrícia e Robert Pan A Banda, Forró Maior Demais E a sua mocaqueada, Forró Maior E você, tudo a ver E a sua mocaqueada, Forró Maior A cena e logo ele parou Quando ele caiu ele me perguntou Pra onde vais? E os seus olhos pelo retrovisor Você linda e o olho é sedentor E to louco demais Como não conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E meu coração forte namor Como não conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E meu coração contigo, amor Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi E a emoção do forró E a próxima semana eu estarei aqui em Aracazú com taxis A mulher dela quiser pegar carona A roça ou vinha para você O seu lado A semana eu liberou A minha amiga do Nelly me perguntou Pra onde vai? E seus olhos pelo retroçou O rosto nem de olho acedetou Me tornau demais Como não conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E no coração consigo, amor E no coração consigo, amor Na mão no conto de fada Fiquei apaixonada Foi paixão, amor E no coração consigo, amor Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Já sou vencendo a mim pelo rádio E você não ligou Alô, rodou Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de te ver É só no carro que abro Isso aí, eles Tem um som do centro pole É um geral do meu sá Boa manhã com você Abraçando a você, Ricardo Sá Valeu Se me enriu, ele parou Quando ele me encarou, ele me perguntou Pra onde vai? Segura tua, eles! Seus olhos pelo outro avizou Você linda em um lança de dor Nunca fosse mais Vamos num conto de fada Fiquei apaixonada Foi, pai, seu amor E o meu coração consigo, amor Vamos num conto de fada Fiquei apaixonada Foi, pai, seu amor E o meu coração consigo, amor Taxi, homem motorista de taxi Eu quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Eu já chamo seu nome pelo rádio Você não ligou Telefone, homem motorista de taxi Eu já chamo seu nome pelo rádio Você não ligou Telefone, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi, homem motorista de taxi Quero viver ao seu lado Preciso de te ver Taxi E mais um som pra você que tira Um abraço a nossa amiga Thaís Roberta e Enxel Aquele abraço E aí, Ricardo Sá Vamos comprar um taxe pra nós, garoto Que a mulherada aqui é grande Linda Você precisa girar Esse homem na sua cabeça Pra poder viver em paz Linda Pense mais um pouco em você Ele nunca lhe deu prazer E só quer lhe ver chorar Linda Linda Felicidade Espera Veja que a vida é tão bela Não se deixe enganar assim Linda Vejo quem está do seu lado Sofrendo, morrendo, calado Tô com medo cheio de amor Pra lhe dar Linda Esqueça Esqueça Sua ilusão E do que do seu coração Um amor igualzinho ao meu Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que eu sonho Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que eu sonho Forró maior É a banda Forró maior É a emoção Forró E é esse velho Obrigado garoto Que a cheira tá na área Alô, Augusto da farmácia Linda Você precisa tirar Esse homem na sua cabeça Pra poder viver em paz Linda Esse mais um pouco em você Ele nunca lhe deu prazer E só quer lhe ver chorar Linda Felicidade lhe espera Veja que a vida é tão bela Não se vejo sem amar em si Linda Veja que está do seu lado Sofrendo, morrendo, calado Tô com medo cheio de amor Pra lhe dar Linda Esqueça Sua ilusão Imposindo o seu coração Um amor igualzinho ao meu Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que eu sonho Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que eu sonho De mais E aí minha filha Esse roseiro é muito mais que um sonho Eu lhe levo lá pra lança do Ricardo Serra Vem dar um passeio Dá no iade, né Ricardo? Dia 9 Linda Você precisa tirar Esse homem da sua cabeça Pra poder viver em paz Linda Esse mais um bom de você Ele nunca lhe deu prazer E só quer lhe ver chorar Linda Felicidade Felicidade Ele espera Veja que a vida é tão bela Não se deixe sem amar assim Linda Veja quem está do seu lado Sofrendo, morrendo, calado Com o peito cheio de amor Pra lhe dar Linda Esqueça essa sua ilusão E busque no seu coração Um amor igualzinho ao meu Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que um sonho Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que um sonho Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que um sonho Eu vou te dar um mundo cheio de amor Eu te proponho Te levar ao infinito Quanto mais que um sonho Aí Patrícia, Lilia, aquele braço Forró maior, aí gatilho, saia, alba Aí fae Demais Olha o sucesso Essa missura com você com tempero Essa perda é uma luz e gostou de forró Quando você é minha vez eu pego E hoje em dia eu não quero mais se lavar Esfreguei o fogo do fogo do fogo com nós Não é bia, não é espirra, eu quero mais Deixe amigo com você, não faz nada de interesse Deixe amigo, melhor, até sempre pode mais O nosso amor não tem medida Muito linha na fogueira Que vento sofre e não apaga E vai queimar o nosso dia inteira Mas eu contigo essa poeira E não posso andar do teu mel Mas isso é meu desejo E a gente vai até o céu O nosso amor não tem medida E a gente vai até o céu Que vento sofre e não apaga E vai queimar o nosso dia inteira Se eu contigo essa poeira E não posso andar do teu mel Mas isso é meu desejo E a gente vai até o céu Vai! 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 Você é meu desejo Vai! 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 Boa! 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 E vamos mesmo a base dazu é Bataku As pazes, meu amor, a gente se ama, mas tu não vai separar, tu não vai separar. Fique, por favor, não quero ver o nosso amor se distanciar, se distanciar. Você é tudo o que eu sempre mais sonhei, e agora não quero dizer adeus, você já marcou demais na minha vida. Por isso que te amo, te quero comigo. Você é tudo o que eu sempre mais sonhei, e agora não quero dizer adeus. Você já marcou demais na minha vida. Por isso que te amo, te quero comigo. Só sim, meu amor, a gente se ama, mas tu não vai separar, tu não vai separar. Fique, por favor, não quero ver o nosso amor se distanciar, se distanciar. Você é tudo o que eu sempre mais sonhei, e agora não quero dizer adeus. Você já marcou demais na minha vida. Por isso que te amo, te quero comigo. Você é tudo o que eu sempre mais sonhei, e agora não quero dizer adeus. Não se aborreça logo, logo eu vou voltar. Você é tudo o que eu sempre mais sonhei, e agora não quero dizer adeus. na sua mulher. Estou caridade esperando seu amor e você todo o que eu não quero fazer. Estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Ah, estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Hoje eu vou sair, não tenho hora pra chegar Não fique triste, não se aborreça Logo, logo eu vou voltar Foi assim bonita pra chamar minha atenção Prepare a cama, pra essa noite lhe entregar meu coração Você disse que não ia mais aí Vem deixando até agora esperar Todo dia esperando seu amor Estou louca desejando te amar Estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Mas estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Hoje eu vou sair, não tenho hora pra chegar Não fique triste, não se aborreça Logo, logo, logo eu vou voltar Foi assim bonita pra chamar minha atenção Prepare a cama, pra essa noite lhe entregar meu coração Você disse que não ia mais aí Você disse que não ia mais sair Me deixando até agora esperar Todo dia esperando seu amor Estou louca desejando te amar Estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Mas estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Mas estou carente, tô tão carente de você Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Vem, meu corpo sente tanta falta no seu prazer Me explique porquê Me explique porquê você se foi Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Tento esquecer De mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, que eu preciso te ver Me explique porquê Me explique porquê Me explique porquê Você se foi Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Eu sou aqui, não sei nem sorrir, sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Quero sentir você Eu sou aqui, não sei nem sorrir, sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Quero sentir você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Olha a chuva Ah, ah, não estou aqui Não sei nem sorrir, sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir, sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir, sem ter você Vem, vem, que eu preciso do teu amor Que eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui